Programa não recomendado para menores de 10 anos Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui na minha casa, no nosso espaço gourmet aqui do Mais Saúde. Vocês sabem que eu acabei administrando e decorando esse espaço aqui de casa para poder fazer as gravações da parte toda que diz respeito a receitas e alimentos. E vocês várias vezes já nos viram aqui, nos, porque estamos aqui com a TV Canção Nova, né? E é o espaço que eu uso para estar fazendo uma receita e hoje é uma receita diferente que eu vou dar para vocês. Já faz algum tempo que estávamos à procura de algo que pudesse higienizar aquilo que fôssemos comer cru, mas que não tivesse a base de cloro. Pois é, o cloro a gente sabe que acaba trazendo várias consequências no nosso organismo. Então nós estávamos, eu digo nós assim, do ambiente científico da nutrição, higienização, segurança alimentar, procurando algo. E graças a Deus o professor Enio Alves da Silva Júnior, que vocês conhecem tão bem, que participa direto aqui do programa Mais Saúde, Ele, juntamente com a equipe da VP, da Valéria Pascoal e enfim, todo aquele grupo maravilhoso da nutrição funcional, fizeram durante muito tempo estudos e chegamos finalmente a um artigo científico comprovando que se nós não formos usar o cloro, habitualmente que se usava, nós podemos fazer uso de água oxigenada, que eu já já vou dar a receita para vocês, e vinagre de álcool. Então, atualmente nós estamos utilizando esse novo método de higienização, que é muito melhor do que ficar usando cloro. Então, ele consiste em, para cada litro de água, duas colheres de sopa de água oxigenada para uso humano, tá? A água oxigenada para uso humano é simplesmente aquela de 10 volumes, que você vai olhar nos ingredientes e só tem água oxigenada, não tem mais nada, tá? É essa. E o outro ingrediente é o vinagre de álcool. Não adianta ser vinagre orgânico, bonitinho, não. É vinagre de álcool. Muito simples, muito fácil de encontrar em qualquer supermercado, mas eu vou pedir para vocês tomarem o cuidado de observar que este vinagre não tenha uma coisa absurda chamada corante. Porque eu descobri, comprando vinagre, que de repente você tem lá um monte de vinagre de álcool com corantes. Não sei para quê, mas, resumindo, tem que ser sem corante, assim, todo limpinho. Então, o que nós vamos fazer? É evidente que aqui eu já coloquei a quantidade necessária, porque o que eu faço em casa? Quando eu faço as compras, e é isso que eu recomendo no meu consultório, que o paciente faça isso, porque é uma forma de você se organizar e ter sempre folhas verdes na geladeira, limpinhas, para você fazer salada. Porque, reparou que as pessoas, quando elas não comem salada, ai, porque tem que limpar, tem que higienizar. Então, chegou da feira, chegou do mercado, do sacolão, quantas vezes me acompanham e me vêm chegando lá do Vale do Paraíba, aonde eu compro os meus orgânicos. Porém, aqui em São Paulo, nós temos um lugar maravilhoso. Você que é daqui de São Paulo e regiões, você pode estar indo ou lá no SEASA direto, né, na Luciana, que eu sempre falo, que é a distribuidora de orgânicos aqui do Brasil, ou agora nós temos aquele Mercadão das Flores maravilhoso. Se você não é de São Paulo, um dia você vem, vá, porque é a coisa mais linda. Então, esses aqui, foi a Luciana que mandou uma gracinha, muito obrigada. Tá, como sempre, a Luciana é super parceira aqui do Mais Saúde, da Canção Nova. E essas compras, quando você faz, aproveita, pega todas as folhas verdes e faça a higienização. Então, eu tenho essa bacia que já tem uma marquinha, né, ela tem sempre uma marquinha. Eu já coloco, ó, 5 litros de água, 8 litros de água, enfim. Tem uma marquinha, então você completa de água, água normal. Lógico, se tiver uma folha com alguma sujidade e tal, primeiro você, lógico, limpa, passa pela torneira. E aqui dentro, então, você vai colocar as duas colheres de sopa, tá, de água oxigenada para uso humano. Eu tô pondo duas apenas como uma amostra, tá, porque aqui com 8 litros, por exemplo, eu preciso de 16, tá? Duas de água oxigenada para duas de vinagre de álcool. Gente, é vinagre de álcool por causa do poder bactericida. Então, ó, uma, né, uma e duas. Quando você tem, de repente, já uma medida, você, de repente, tem uma outra medida já certinha, do tanto que você tem que colocar de cada um, que fica super prático, né? Tudo que a dona de casa pode fazer de praticidade é bom. E aí, o que nós vamos fazer com esse líquido? Eu hoje vou higienizar, gente, vocês sabem que eu sou apaixonada pela nossa folha de couve, né? Então, eu já aproveito uma, já faço aqui, né, a mistura. Eu deixo mergulhar as folhas que eu vou higienizar, tá? Por quê? Essa folha, ela é muito prática. Além dela ser uma folha grande, uma folha dura, você seca com muito mais facilidade que as outras folhas. Porque o segredo de você guardar na geladeira por muito tempo, muito tempo que eu digo assim, é quase uma semana, é estar bem sequinha a folha. Quanto mais sequinha, mais ela dura. Então, nós vamos mergulhar e vamos deixar por 15 minutos, tá? Passados esses 15 minutos, nós vamos retirar daqui, como eu vou fazer agora, e vamos depois levar para enxaguar em água filtrada. O meu filtro aqui da pia, ele já tem um filtro, aliás, a torneira aqui da minha pia já tem um filtro. Então, vocês vão me ver lavando nela. Mas aí eu vou aproveitar antes de ir lá e falar para vocês o seguinte, que isso aqui são fibras que eu falo tanto a respeito no livro Intestino, onde tudo começa e não onde tudo termina. precisamos alimentar a nossa microbiota intestinal. E eu sempre falo, vai comprar? Que tal? Pelo Porta a Porta, né? Departamento da VI, vai pelo site da comunidade. Por quê? Você comprando os nossos livros do Dr. Rock e meus, o que a gente está fazendo? Estamos ajudando o projeto da Eme Almas a chegar no famoso 100%, né? Que todo mês é aquela luta. Mas, aí a gente vai pegar, fingir que passou 15 minutos, e essa água daqui você pode usar mais três vezes, tá? Então, é prático por causa disso. Aí, o que você faz? Você pega, tá? E vai levar até a pia. Ok? Vou pegar duas só, tá? Você vai enxaguar. Ok? E a folha da couve, como eu disse, ela é muito prática. Você pega um pano de prato e seca. Mas, normalmente, tenha em vista numa boa secadora de folhas, que é essa daqui. Isso aqui é uma turbina. Seca tudo. Ó. E quanto mais sequinha a folha, quando você guarda na geladeira, dentro de um local tampado, você tem folhas o tempo todo para você fazer seu jantar, acompanhar. Sabe aquele domingo que todo mundo quer pedir uma pizza? Gente, tem uma batata em casa, folhas limpinhas e uma lata de sardinha no óleo. E você faz um baita jantar. Lembra que eu falei que foi o padre Paulo Ricardo que contou para mim que se a gente põe uma batata no micro-ondas em quatro minutos, ela está simplesmente assada? Então. E micro-ondas, eu já falei, não tem problema não, tá? Ó, então agora, você com essa folha higienizada, se sobrou um pouquinho mais de água, quando é uma folha grande, é mais complicadinho, você simplesmente enxuga e guarda ela sequinha. E é assim que a gente faz. E aquele líquido, você pode usar mais três vezes. Essa foi a dica de hoje do programa Mais Saúde. 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 Mais Saúde.